Olá pessoal, eu sou Letícia, nutricionista do Sérgio Senat e hoje eu estou aqui para dar uma dica super importante para você motorista, que tem a vida corrida, horários irregulares e que precisa restabelecer uma rotina de alimentação saudável. A nutrição tem ferramentas importantíssimas para te auxiliar na qualidade da sua saúde, da sua disposição e energia, aumentar sua força, aumentar sua tensão no volante e até trabalhar na prevenção e tratamento de doenças, como hipertensão, colesterol elevado, diabetes, obesidade, entre outras. Uma pequena dica, mas que fará grande diferença na qualidade da sua vida, é priorizar as refeições pressionadas. Coma a cada 3 horas, carregue consigo frutas, castanhas, sementes e consuma nos lanches intermediários, diminuindo assim a sua fome e o volume das refeições principais. Mudanças nos hábitos alimentares são atitudes simples, mas que farão grandes diferenças na prevenção de acidentes nas estradas. Procure uma unidade mais próxima de você, agende uma consulta, faça uma avaliação e acompanhamento com uma de nossos profissionais. Até breve!